E atenção, Cascavel foi campeão da Liga Nacional de Futsal em cima do Magnus. Após a vantagem garantida no jogo de ida, o Cascavel entrou em quadra contra o Magnus com uma missão pouco mais tranquila. O empate, por exemplo, já garantiu título para os paranaenses. Mas mesmo assim, os donos da casa não queriam saber de administrar a vantagem. Logo aos 30 segundos de partida, Dieguinho aproveitou cobrança de lateral e abriu o placar no Ginásio da Neva. Ainda antes dos 10 minutos, mais um gol dos mandantes. Dessa vez, Gustavinho aproveitou bobeada da zaga do Magnus e ampliou para o Cascavel. Perdido em quadra, o Magnus e o Gabriel Gurgel, deixar dois adversários no chão e só rolar para Rony fazer o terceiro. E amanhã era realmente dos donos da casa. Logo na sequência, veio o quarto e dessa vez com um gol contra. Ainda na primeira etapa, deu tempo do Cascavel fazer o quinto e o sexto. E os dois com um gol totalmente livre. No segundo tempo, foi só administrar o placar e soltar o grito de campeão. 6 a 0 para o Cascavel e título inédito para o clube paranaense. Tudo bem que decisão, chegar na decisão é importante, aí um detalhe ou outro pode fazer a diferença. Mas, pelo time, pela campanha que o Magnus fez, Sorocaba merecia o título, não é o CH? É, Batista, mas é que nós não nos percamos aí pelo resultado e pelo insucesso. Insucesso de não ter conseguido o título. O Magnus chega em todas as finais nos últimos anos. Uma hora vai perder. O que determinou, Batista, para mim, a derrota e ter perdido o título foi no jogo de ida, né? Esse time do Cascavel tem uma disciplina de marcação que pouco se viu na Liga Nacional. Um negócio impressionante, a organização desse time ficou de bom tamanho, Batista. O que fica um gosto amargo é que, pelos jogadores que o Magnus tem, pelo investimento, pelo seu treinador, pela estrutura, você vê o Cascavel, que não é tão famoso assim, mas na bola, Batista, o Cascavel construiu um título de maneira merecida. Agora, está de parabéns também o Magnus. Toda hora chega em título, toda hora disputa, é campeão disso, campeão daquilo, mas esse ano, infelizmente, ficou difícil.